E aí meus amores? Falei que eu ia aparecer mais vezes por aqui e aqui estou. Hoje eu vou responder as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. Eu postei essa foto aqui e falei pra vocês fazerem perguntas legais. Eu ia selecionar algumas e trazer aqui no vídeo pra vocês pra gente bater um papo, sabe? Eu tô com saudade de conversar assim com vocês, de interagir. Eu tô sempre lendo os comentários. Então, vamos começar. Vamos começar que eu já selecionei. Vambora. Primeira perguntinha. Se não fosse youtuber, que carreira você iria seguir? Eu iria ser cantora. Não, cantora não dá, né meninas e meninos? Senão eu ia morrer de fome. Mas eu seria maquiadora com certeza. Oi, cara. Gente, como é que eu vou gravar? Com um filhote embaixo de mim. Não tem como, cara. Ai, eu vou esmagar. Então, eu seria com certeza maquiadora. Eu comecei faculdade de análise de sistemas, que eu fiz TI no ensino médio. Gostei do que eu fiz e tal. Mas assim, não seria aquela paixão pela profissão. Então, com certeza eu seria maquiadora. Que é uma coisa que eu gosto também. Desmaquiados. É estranho falar sozinha com a câmera? No início é muito bizarro. É muito estranho. Porque realmente parece que você tá falando sozinha. Só que hoje eu já sei a proporção de um vídeo meu, né? Eu já sei que vai ter gente do outro lado assistindo. Então, eu já me imagino conversando com vocês. Tipo você aí que tá me vendo. Coisinha fofa. Pode deixar o like no vídeo? Então deixa o like. Obrigada. Já pensou alguma vez em sair do loiro? Então, ó. Eu vou ser sincerona aqui pra vocês, tá? Porque eu sou sempre muito sincera. Eu uma vez recebi a proposta de uma marca muito grande, bem conhecida. Pra ir pro ruivo. E assim, eu tenho vontade, mas coragem é uma coisa complicada. Eu iria realmente se, ó, o financeiro fosse bom, gente. Eu tô sendo sincera pra vocês. E aí, a proposta não me agradou muito, assim. Era um valor ok, mas não tão ok pra eu fazer essa mudança radical. Porque assim, o loiro realmente... Eu nasci pra ele, sabe? Eu me vejo muito no loiro. E fui ficando no loiro cada vez mais com as mechas, né? Cada vez mais a gente vai fazendo mais mechas. E meu cabelo não estraga tanto, sabe? Eu consigo manter ele saudável. Tá vendo? As pontinhas, gente. As pontinhas é a pontinha. Pontinha é a pontinha. Vai tá sempre um pouco ressecado. Mas assim, de uma forma total, meu cabelo não estraga tanto com o loiro. Só assim, quando faz. Que aí no outro dia, tu tem que tacar a hidratação. Hidratar. Que aí no outro dia, você tem que tacar a hidratação. Mas enfim, tô sendo sincera pra vocês. Se eu receber a proposta de ir pro ruivo, eu iria. Se o cachorro fosse muito bom, minha gente. Que aí depois a gente retornava, né? Voltava pro loiro de novo e tal. Você ia acabar com o cabelo. Mas pra acabar com o cabelo, teria que ser um financeiro bom. Fui sincera. Ingrid! Tá berrando. Caixa alta. Eu sempre me perguntei se o nome é Barbie mesmo. De verdade. Eu sempre tive essa dúvida. Manda beijo. Beijo, Nicolas. Beijo pra todo mundo que mandou as perguntinhas. Vocês são incríveis. Então, galera. Eu sempre falo assim, like, ah. Mas não é todo mundo que vê, né? Porque às vezes eu falo em live. Às vezes eu falo num vídeo, num outro. Meu nome não é Ingrid Barbie. Quer dizer, meu nome... Fiquei confundir. Porque ele perguntou se era meu nome. Não é meu nome. É meu sobrenome. É Ingrid Barbie de Andrade. Do Dodô, entendeu? Então Barbie realmente é meu sobrenome. É de família. Da família toda tem Barbie. É todo mundo Barbie. Não tem nada a ver com a boneca. Até porque é Barbie. Não Barbie é. Né? Falta o E e tal. E minha família veio antes da boneca. Lancei a treta. Lancei a treta. Quem copiou, quem aí? Você pretende ter mais cachorros na sua casa nova? Manda um beijo. Um beijo. Então, olha isso aqui. Tô gravando pra vocês. E ela tá aqui, ó. Entendeu? O outro tá ali se lambendo inteiro. Bate se lamber, meu filho. Por que que tu se lambe tanto? Não, não, gente. Não quero mais. Meu Deus, tá me arranhando inteira. Dois já tá bom demais. Peguei a Kira pra fazer companhia pra aquele ali, ó. Que é ansioso, fica se lambendo inteiro. Né, Fredinha? E a vagabunda? Já tem esses dois calanguinhos, gente. Tá bom demais, tá? Chega da trabalho pra caraca. Faz cocô, faz xixi na casa inteira. Quer dizer, ela, né? Ela ainda não sabe. Mas o Fred já é comportado. Ele faz um tapetinho. Mas essa aqui é pequena, mas misa pra caramba. Né, minha filha? Tem uma formiga na lente, cara. Vai dar blayblade, pera. Ai, formiguinha. Já excluiu algum vídeo do canal que você não gostou? Já, gente. Vídeos muito antigos assim. Que era vergonha alheia. Tinha um que eu fazia assim com a calçadinha. As calçadinhas cheias de pedraria e tal. Se eu na varanga de casa. Ai, que vergonha. Aí depois eu vinha e ia excluir. E já exclui vídeo também por causa de dia e dia e dia e tutorial. Se não gosta de musiquinha. Que eu sei que a menina depois de eu botar a música, né? Na menina dos vídeos. 10 segundinhos. Aí depois de uns anos, ó. Brau, YouTube. Plante. To plate, to play, to play. Todo mundo que botava a música se ferrou. Se uma menina chegar no Dodô e dar em cima dele na sua frente. O que você faz? Se ele der bola, ela pode ficar com ele. Não faço nada, gente. Se ele der bola. Porque assim. Ela pode ser sem noção. Mas quem realmente tem que se dar o respeito é ele. Entendeu? Porque é ele que é o comprometido. A menina sem noção é muito sem noção. Sem vergonha, né? Mas ele é o comprometido. Ele não pode dar bola. Você gosta de eu cozinhar? O que mais gosta de fazer na cozinha? Manda beijo. Beijo. Gente, eu juro pra vocês. Não dá tempo de cozinhar. Real. Não dá. Por mais que eu goste ou não. É tudo muito corrido. Tipo, agora eu tô gravando pra vocês. Porque eu tenho um intervalinho. Já já eu vou subir pra gravar vídeo pro canal de gamers. E a Kira não para de me arranhar. Obrigada. Então realmente é muito corrido. Mas assim. Se eu fosse ficar cozinhando. Várias vezes. Tipo, todos os dias. Com certeza ia encher o saco. Mas como eu cozinho uma vez ou outra. No final de semana. E olha lá. Aí eu faço um negócio diferente. Um macarrão. Uma lasanha. Eu gosto de fazer massa. Eu gosto de fazer massa. Eu não gosto de fazer arroz. Eu não gosto de fazer massa. Eu gosto de fazer massa. Quem não gosta de cozinhar uma vez ou outra? Né? O problema é cozinhar todo dia. Quanto tempo demorou pra você viver só da internet. E começar a ter reconhecimento em todo o seu trabalho. Gente, eu tô na internet. Vai fazer oito anos. Ou já faz oito anos. Se eu não me engano. E aí eu só tive reconhecimento mesmo. Poder trabalhar com a internet. Somente ganhar uma grana legal. De uns três anos pra cá. Então eu fiquei uns cinco anos aí. Batalhando na luta. Produzindo conteúdo. Sem praticamente receber um retorno financeiro suficiente. Pra eu me sustentar. Eu ganhava uma graninha e tal. Desde o começo. Quando começou a ter visualização. Mas assim. Respondendo a sua pergunta. Reconhecimento. E poder viver disso daqui. De uns três anos pra cá. Ou seja. Não é fácil, gente. Não é fácil. Ou seja. Só oito anos. Cinco anos lutando. E tem gente que quer fazer um vídeo ali. Viralizar e tal. Às vezes acontece. A pessoa faz o vídeo e visualizar. Mas não é a maioria, né? É realmente bem difícil. Mas se é o seu sonho. Persista. Mas sem objetivo. Somente em dinheiro. Se você começar pensando só em dinheiro. Retorno financeiro. Você vai desistir. Eu já pensei em desistir várias vezes. E o que me fazia não desistir. Era o amor ao que eu fazia. Realmente o amor ao que eu faço. Ai que fofo. Mas é a verdade. Você tem que encostar, gente. Senão você surta. Chuta o balde. E não quer nunca mais saber daquilo. Por qual motivo decidiu comprar uma casa? Só agora. Financeiro, né minha filha? Só agora. Olha, eu entendi assim a pergunta. Eu acho que ela quis dizer por que eu primeiro aluguei a casa. Eu acho que é isso, né? E pra depois comprar. Porque gente, comprar uma casa no Rio de Janeiro é uma facada. Meu Deus, vocês não tem noção. É muito caro casa no Rio de Janeiro. Principalmente recreio, né? Zona Sul. Então nem se fale. Meu Deus. A Barra da Tijuca é recreio. E a Zona Sul, misericórdia. É realmente muito caro. Eu não tinha noção do custo que é morar no Rio de Janeiro até eu vir pra cá, né? Porque antes eu morava na Baixada Fluminense. Tem um custo de vida mais baixo. Quando eu vim pra cá, menina, uma facada. E aí eu falei. Opa, calma aí. Não dá pra sair comprando também uma casa de alto custo sem conhecer o condomínio, a região, sabe? Se a gente vai gostar, conhecer a casa. Se a casa não tem problemas. Não tem segredinhos escondidos. Foi isso que a gente fez, gente. O nosso pensamento, quando a gente veio pra essa casa, a gente procurou muito uma casa que pudesse alugar com proposta de vindo no final. Porque a gente queria realmente fazer o test drive da casa, do local, do condomínio, pra depois comprar, entendeu? Eu falei resumidamente sobre isso no primeiro vídeo, mas eu tô detalhando aqui porque tem gente que não entendeu muito bem. Ai, como assim? Ela tá pondo de uma casa pra outra. E era por isso. A gente realmente ia comprar essa casa no final. Só que foram aparecendo vários problemas. Probleminhas mesmo, assim, em relação à estrutura da casa. E aí, a gente tem que comprar a casa, reformar. A gente colocou tudo isso no papel e não iria valer a pena. Valeria muito mais a pena a gente comprar uma casa em construção que a gente tá vendo como tá sendo feito, os materiais que estão sendo usados. Tudo direitinho do nosso gosto, do nosso jeito. Colocando no papel, realmente, foi mais vantagem a casa em construção. E a gente preferiu se mudar. Por isso que a gente não vai ficar com essa casa. E a gente só comprou agora porque é uma coisa que a gente tem certeza que a gente já conhece a região, conhece tudo. É isso aí. Deu pra entender? Se não deu pra entender, comenta aí que eu falo mais 50 vezes pra vocês. Não tem problema. Quanto tempo ainda vai demorar pra terminar a sua casa? Então, quando a gente compra uma casa de uma construtora, uma casa em obra, eles dão um projeto pra gente falando o término, né? É o prazo máximo que eles têm pra entregar. E o prazo máximo que eles têm pra entregar certinho ali, em contratual, é até novembro. Xuxu, beleza? Pode ser que termine antes. Se Deus quiser, pode ser que termine antes. Mas assim, o prazo máximo é até novembro. E passa muito rápido, gente. Eu vou focar no meu trabalho esse ano pra pagar as coisas da casa também, né? Porque não é nada barato. Tem que imobiliar, fazer um monte de coisa tudo de novo. Então é isso, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Que saudade que eu tava dos vlogs. Mas será que a Ingrid tá grávida? Ela falou o quarto do bebê. Acho que ela tá, hein? Suspeito. KKKK. Beijos, minha linda. Um beijo, gente. Teve muito comentário assim no vídeo do tour pela obra, né? A casa em construção. Vou deixar o card aqui em cima. Não sei mais pra que lado é, porque perdi a prática. Mas vai estar aqui em cima. Vai estar também na descrição. Ó, o Fred, tudo bom, querido? Tudo bom. E aí, como eu falei quarto do bebê? Cara, quantos comentários falando, afirmando que eu estou grávida. E eu juro pra vocês que eu até fiquei na dúvida de tanto comentário, gente. Afirmando, ó. Muito comentário. Tu tá grávida? Tô chocada. Quarto do bebê? Ela tá grávida? Eu não sabia como assim. Tá grávida. Quarto do bebê? Didi, Didi, você tá grávida? Ela tá grávida. Ela falou quarto do bebê. Eu acho que a Ingrid tá grávida. Ela tá grávida. Eita, prela. Então vamos fazer o seguinte, já que tem um monte de gente afirmando que eu estou grávida, perguntando se eu estou grávida e desesperadamente querendo saber se eu estou grávida. Bora fazer uma coisa. Ah, o teste de gravidez. Ela não vai fazer isso não. Ela não vai, Brasil. Nem é publi, gente. Comprei aqui o teste de gravidez pra poder a gente testar. E eu tô com medo. Eu não estava com medo até estar com esse teste nas mãos. Porque eu falei, cara, não tô grávida. Não tô. Só que aí, velho, vocês ficam colocando uma neura na nossa cabeça. Eu falei, vamos fazer. Vou fazer junto com vocês. Se eu tiver, vocês vão descobrir agora. Se eu não tiver também, vocês vão sossegar o pasto. Ai, meu Deus do céu. O que que eu não faço pra vocês? Eu vou abrir o vovô ler aqui, porque esse aqui é mais chique, né? Não sei como é. Eu só fazia aqui as vagabundinhas de palitinha. Esse aqui é de fitinha. Que é mais baratinho. Já fiz, gente. Muito teste de gravidez. Muitos não, mas já fiz alguns, né? Porque às vezes bate aquela dúvida, né? A querida atrasa. E aí você fica naquela dúvida. Nunca deu positivo. É óbvio, né? Só não estaria com um baby aqui. Mas aí esse daqui é chique. Não sei como funciona. Vou ter que abrir, vou ter que ler. E vamos embora pra fazer. Ui! Vou levar vocês comigo. Vamos lá fazer. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo. Deixa eu pensar na positiva, gente. Tá aqui o teste, gente. Já li aqui. Super simples. Tem que fazer o pipizinho. Vou tirar essa tampinha. Fazer o pipizinho aqui. E vai aparecer aqui mais ou um tracinho. Se tiver mais, tô grávida. Se tiver um tracinho, não grávida. Bora fazer então. Eu tô procurando. Antes eu vou fazer o xixi. Porque, gente, é um teste caro desse. Não vem tampinha pra fazer o xixi. Meu Deus do céu agora. Vou ter que fazer na tampinha de garrafa. Acho que é isso. Vou ter que fazer na tampinha de garrafa, gente. Vou fazer nessa tampinha de remédio. Depois eu vou jogar fora. Eu juro. Não tem condições, né? Na pensão. Na pensão. Mas depois eu tomo um remedinho aqui. Um chazinho. Vamos fazer então agora. E aí depois eu coloco o palitinho aqui. E aí depois eu mergulho o palitinho aqui no xixi. Ih, agora bateu um nervosinho, gente. Meu Deus do céu. Já pensou, ó. Tá positivo? E aí, tipo, eu tô gravando um vídeo fazendo teste de gravidez. Pra provar pra vocês que eu não tô grávida. E aí acabo vendo que eu tô grávida. Que medo agora. Então, ó. Tirei. Vamos mergulhar no xixi. Aqui meu xixizinho. Né? Nível máximo de intimidade. Vou mergulhar. Ó. Será que já foi? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai aparecer. Ai, meu Deus. Que medo. Vai aparecer. Eita, eita, eita. Um tracinho só, família. Um tracinho só. Um tracinho só. Não estou grávida. Teste efeito negativo. Não vou ser mamãe por enquanto, tá? Não é algo que estamos planejando no momento. Então, calma. Que vocês afirmaram que eu estava grávida, gente. Vocês me deixaram até pilhada. Deu até calor. Já pensou na positiva. O que eu percebi é que algumas pessoas não entenderam o significado de futuramente, né? Que significa futuro. Ou seja, não é presente. Não é agora. Quando eu falei futuramente será o quarto do bebê, a galera surtou. Só que vocês não entenderam a palavra futuramente. E sabe o que é mais engraçado? Que quando eu fiz o tour por essa casa aqui, eu não falei nada de bebê. Eu não falei qual seria o quarto do bebê. Eu não falei nada. E aí, algumas pessoas comentaram que eu não queria ser mãe. Por que ela não falou quarto dos filhos? E onde vai ser o quarto do bebê? Eles não querem ter filhos. E aí, começaram a falar isso. E aí, eu falei. Bom, vou especificar pra eles que futuramente um dos quartos aqui de baixo, ainda na casa que está em construção, vai ser do bebê. E aí, a galera pilhou. Foi tipo o contrário. Falando que eu estou grávida. Então, ai meu Deus, que bebê. Vai ter bebê. Ai meu Deus. Assim, vocês surtam por tudo. Entendeu? Se eu não falo, vocês surtam. Se eu falo, vocês surtam. Então, estou aqui explicando pra vocês. Resumiu fazer esse teste aqui. Pra parar com esses surtos. Entendeu? Então, é isso, amor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De um bate-papo assim, mais íntimo com vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta que eu leio sim, gente. Não consigo curtir tudo de uma vez. Eu vou dando um coraçãozinho aos poucos. Mas eu estou sempre lendo o que vocês comentam aqui, tá? Um beijo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E fui. Tchau.